Música Bom dia, bom dia, Vaquerama Estamos aqui na quarta grande vaquejada No parque Aras Fernando Lucena Classificação profissional A todo vapor Vamos amostrar um pouco dos bastidores A roubada do boi Música A luta tem coisa amém, a제�ou-precorsa, e não deixou cair o rei da volta, que vai acabar, que vai começar o teste. Ata que é tanto de caminho dizendo, Mimila! Ače o rei da minha hándula, que vai acabar o resto do mundo, a casa da amazônica, para do mundo, aí é a escola, tuve o chico da planeta, a escola, vai đó, vai ser gravado o cavale, vai ficar na caixa do país, a casa do mundo, vai ficar com a questão do rosto do mundo. 1. 3, 2 anos de Animais, 2. 8 anos de Manaus, 1. 18 anos de Manaus, Bernardo, 25 de BRCA Bora, bora, bora! Passado o trancolão, o KFHA está entendendo E a minha doce, não é no ar, mas 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 não é no ar Vamos lá, que vem, a graça, pando em volta, na valida, a volta daqueles espiritérios, a grota gosta, agora, a voltada 21,00 e 3 milhões reais, no que ele teve oطo na equipe de 15. Aí, olha, é no ar, todo aqui é fino a 2x4,00, ele já tá ligado, ao céu e a volta daqueles espiritérios o brai que vai acabando a gente com ele de afono, uma testemunha da semana a dia, esse é de frente e mais, e o que vai no chegar do outro lado mas quem vai no normal se agarrar portão super melhor, agora tem quatro atrás vai na parte na parte da primeira, dois contra três, chama a mão direita, a única que tem de cá oi 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 oi, oi 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 Para cá calçada, vai levar que ele deve levar Aba o seu casamento, vai caindo, vai caindo o bônus Para lá, vai pra cá, para lá, que ele vá no meu peão Não está respondendo, eu não diria que eu vou dizer que ele tem aqui lá Olha, eu vou, vai Quantos horas, quando que é? 92, não, se você não pôs o parceiro, valeu, viu? Ok E o meu lado, é que é esse lance desse lado de Deus Mas não está cá, meu Deus, ele está ligado, ele está ligado, ele está ligado, ele vai para a vila Vá com qualquer brasileiro, seu nome vai, 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 vai. cada vez mais deixadas電áros no negócio aqui governor é segundo o 1 A gente tem que agradecer a Maneça que a Maneca do Ceará, e a Maneca do Ceará, o Alguém do Alguém está sendo tratado, e com a Maneca do Novoi, mais a forma vem ganando os filhos voltando, é que a Maneca do Alguém está se chamando, que é a Maneca do Direito, e eu vou dizer que ele vai ligar. Vai estar no Filipe Carlinhos, que é a Maneca da Maneca, que é a Maneca da Maneca, que é a Maneca da Maneca, que foi o que foi passado, que é a Maneca da Maneca da Maneca, para completar agora. Ele que a Maneca está só, que é a Maneca da Maneca, haste lá, draftino para a Maneca, este é o que querém! beide, Obrigado. 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 Vamos lá, vamos lá, vamos lá 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 Vamos lá